Porque se chamava moço Também se chama estrada Viagem de mentalia Nem lembra se olhou pra trás Ao primeiro passo Aço, 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 aço Porque se chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos vão envelhecer Em meio a tantos gases Daquimogênios Ficam calmos 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 E lá se vai Mais um dia Amor E basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio 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 E lá se vai Mais um dia Oh Oh Música E lá se vai mais onde há mal Meu rio de asfalto e gente Entorna pelas madeiras E topa em um meio fio E se há mais de um milhão Eu quero ver então a gente Vem, 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 vem Vem, 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 Obrigado.